Nos dias de hoje é bom que se proteja Ofereça paz pra quem quer que seja Nos dias de hoje esteja tranquilo Haja o que houver, pense nos seus filhos Não ande nos pares e esqueça os amigos Não pare nas praças, não corra perigo Não fale do medo que temos da vida Não ponha o dedo na nossa ferida Nos dias de hoje não lhes tem motivo Porque na verdade eu te quero vivo Tenha paciência, Deus está contigo Deus está conosco até o pescoço Já está escrito, já está previsto Por todas videntes, pelas cartomantes Tá tudo nas cartas, em todas estrelas No jogo dos búzios e nas profecias Cai o rei de espadas Cai o rei de ouros Cai o rei de paus Cai e não fica nada Cai o rei de espadas Cai o rei de ouros Cai o rei de paus Cai e não fica nada Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai e não fica nada Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai e não fica nada Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai e não fica nada Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai e não fica nada Cai o rei de espadas Cai o rei de espada